E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar ofertas shop, ofertas que estão rolando aqui no site ou no aplicativo da shop. Frentam vários links com ofertas e cupons de desconto pra vocês estarem acessando e garantindo várias promoções aqui no site ou no aplicativo. Lembre-se que todos os links que eu falava vão estar na descrição do vídeo e todos esses links que eu vou mostrar, eles tem cupom de desconto. Então qualquer um dos links pra você ganhar de cupom de desconto de frete grátis, 10 reais de desconto e diversos outros cupons, assiste o vídeo e clica nos links da descrição do vídeo com as ofertas da shop. Quais as ofertas que estão ativas aqui no site pra vocês se prepararem pra economizar cada vez mais aqui no site ou no aplicativo. Se você não sabe fazer compras na shop ou se você já fez, mas não sabe como utilizar cupom de desconto, também tem um vídeo de tutorial de cupom de desconto na shop. E a gente fala pra vocês o tutorial pra poder utilizar cupom de desconto aqui no site. Vou deixar no card pra vocês poderem acessar o vídeo de tutorial de cupom de desconto. E nesse vídeo aqui eu vou falar as ofertas com páginas com cupom pra vocês economizarem muito em diversas categorias aqui no site. Então vamos começar aqui pra não perder tempo. São muitos benefícios, você tem o cupom de exclusivo da primeira compra que vai estar na descrição do vídeo. E você também pode conferir as ofertas relâmpago. E o que são as ofertas relâmpago? São ofertas que atualizam de duas em duas horas pra vocês poderem economizar muito. Então tem fone de ouvido, bluetooth, película de vidro. E são as ofertas que vão acontecer agora quando elas atualizarem ao meio dia. Você pode estar vendo aqui as ofertas em breve, por exemplo, às 4 horas da tarde, vai atualizar todos esses produtos em oferta. Então você pode já se programar porque vai rolar cupom de desconto pra esses produtos aqui nessas determinadas horas. Então são muitos produtos pra poder aproveitar. E pra poder comprar é muito simples, o link na descrição do vídeo pra você poder estar aproveitando as ofertas relâmpago, que são os mais vendidos em promoção. Então é muita coisa mesmo, pode estar filtrando por categoria, como por exemplo, ofertas internacionais, produtos de beleza. Esse fone aqui de 30 reais sendo por 18 reais. São muitos produtos mesmo, diversas categorias, pra vocês economizarem muito. Então beleza, vamos continuar aqui pro vídeo de ofertas da Shopping, porque são muitas promoções. Vou ter aqui na página inicial pra poder falar pra vocês que tem oferta também em produtos internacionais com até 60% de desconto. Então já clica no link da descrição do vídeo que traz pra oferta de produtos internacionais com 60% de desconto. Você já garante um frete grátis nos produtos com selo de frete grátis. E essas são as melhores ofertas, como por exemplo, sapato, anel, tênis, mochila, muitas ofertas aqui de produtos internacionais que você compra com até 60% de desconto. Esse aqui 51%, 50%, 59% aqui, são muitos produtos na promoção. Você pode clicar aqui em ver tudo, que vai estar carregando uma página com todos os produtos com até 60% de desconto. Então esse link na descrição do vídeo já te garante um cupom de frete grátis e mais acessos esses produtos com até 60% de desconto. Então custa aqui pra não perder tempo, lembrando que esse link vai estar na descrição do vídeo. E a próxima página de ofertas que eu quero falar é o Arraial de Ofertas com frete grátis. Então cupom de frete grátis pra poder adquirir aqui só clicando em eu quero. Pescaria em ofertas, são vários produtos, tanto de vendedores nacionais quanto de vendedores internacionais. Festa junina em casa, então muitos produtos pra você estar comprando, desde de violão até roupas. Tem também comidas típicas, eletrônicos e muitos outros produtos. Aqui no site da Shopping vende muita coisa mesmo, diversas categorias. E aqui na página de promoção do Arraial você pode estar garantindo frete grátis. E também tá acompanhando muitas ofertas de produtos nacionais e internacionais. Então tem mais ofertas pra lá pra vocês e link desse de outras na descrição do vídeo. Mas antes que eu já queira pra vocês entrar no nosso grupo Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, ofertas e formas de ganhar e economizar em dinheiro. Várias vezes ao dia é atualizado muitos links com ofertas e cupons de desconto de muitas lojas. Shopping, AliExpress, Amazon Casbahias, Ponto Frio, muitas lojas mesmo. Várias vezes ao dia é para vocês economizarem muito com promoções e cupom de desconto. Então entre aí no grupo Telegram que vai estar na descrição do vídeo. E caso você não se chama Telegram não tem problema, entre aí na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então você ganha de promoção de todos esses sites, entre aí nos dois grupos pra não perder nada. Vamos continuar aqui que tem muitas outras páginas pra mostrar. E a próxima página de ofertas é a Liquida Moda do Dia dos Namorados. Tem uma liquidação aqui do dia 12 e do 6, onde vai ter as melhores ofertas. Mas você já pode garantir cupom de frete grátis, R$10, R$25 e R$45 já foram esgotados pro dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Porém os cupons vão se atualizar todos os dias. Então fique ligado no link na descrição do vídeo, depende do dia que você esteja assistindo esse vídeo. Pra poder adquirir esses cupons, não só de frete grátis como todos esses outros. Também pode conferir os produtos em destaque dessa categoria de moda. Tem feminino, masculino, tem vendedores, tem de vendedores nacionais, de vendedores internacionais. Tem bolsas, acessórios e muitas categorias aqui na parte de moda do site da shop. Com muito desconto, acessórios, moda masculina, bolsas e calçados. Enfim, pra poder aproveitar muito e garantir cupom de desconto, o link na descrição do vídeo. Então vamos continuar aqui. Pra não perder tempo, a próxima página é o Guia de Presentes do Dia dos Namorados. Então tá rolando aqui vários cupons de desconto de frete grátis, R$5, R$10, R$10. E aqui você pode estar filtrando por qual tipo de casal. Então se você quer ver os produtos da categoria Geek, você clica aqui e vai estar aparecendo vários produtos da categoria Geek que estão na promoção. Então são vários e você pode clicar em ver mais pra estar ganhando os produtos. Esse daqui, o 53% de desconto, por exemplo. Pra casal que é uma saída, todas as categorias estão selecionados, vários produtos com desconto em cada categoria. Tem como você estar comprando por faixa de preços. Se você quer uma lembrancinha, até R$50, R$70, até R$100. Tem como você estar indo por clima, então várias categorias. E todos esses produtos com promoção, mais cupons de desconto. Então se você quer aproveitar muitos produtos com promoção, link na descrição do vídeo pra essa página aqui. Onde você vai poder estar acessando todos esses produtos com promoção e estar filtrando por cada categoria. Lembre-se de garantir os cupons por faixa de preço e por categoria que você consegue acessando o link na descrição do vídeo. Vamos para a próxima página, então, que você vai poder estar vendo mais cupons de desconto. Mas eu acho que eu te dou aquela pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o ativo e sentarem o like nesse vídeo. Pra quem não sabe o que não fala, cupom de desconto e promoção for a ganhar de economizar dinheiro. Se você vai estar comprando a internet, quer aprender um pouco mais sobre isso, não quer aprender nenhum vídeo de cupom de desconto e promoção, se inscreva no canal e ativa as notificações. Porque em alguns vídeos a gente fala cupons exclusivos das primeiras pessoas que assistem. Não deixa a gente estar aproveitando e se inscrevendo no canal. Também comenta aí qualquer dúvida em relação a esse vídeo e de quais lojas do aplicativo você quer vídeo de cupom de desconto. Vamos continuar aqui, então, para a página de cupons diários. Então vai estar aparecendo aqui os cupons de 50% de desconto limitados a R$10 para a primeira compra. Cupom de frete grátis sem valor mínimo, que é válido no aplicativo. E você pode estar pegando ele e clicando aqui em ver meus cupons. Cupons de frete grátis para produtos com selo. Mais cupons de frete grátis. Cupons de R$10 de desconto. Esses cupons foram esgotados, mas que foram atualizados no grupo do Telegram. Produtos que estão na promoção para você utilizar cupom de desconto. Vários cupons em lojas específicas. Então nesse link que vai estar na descrição do vídeo, você consegue cupons para lojas específicas. Vendedores indicados com cupom de desconto. Esse aqui tem mais cupons de até 50% de desconto em várias lojas. Até 20% de desconto. Até R$10 de desconto. Vários cupons. Até R$5. Não são muitos cupons mesmo. Pode vender cupons de desconto por categoria. Como por exemplo, cupom para saúde e beleza. Tem como você ver cupom para celulares e eletrônicos, moda e acessórios, casa e decoração, vendedores internacionais. Então são muitos cupons de desconto mesmo que você gostou. Nesse link que vai estar na descrição do vídeo. Cupons para lojas específicas. Não esqueça de todos esses cupons. Clica no link da descrição do vídeo e se inscreve no canal. Clica no link da descrição do vídeo e se inscreve no canal. Clica no link da descrição do vídeo e se inscreve no canal.